Oi, com toda licença assim eu entro até a sua casa, onde assim você está e vamos começar assim, é dia dos namorados né, que nós estamos fazendo esse vídeo, é o segundo então assim que você adoce bem assim a sua vida, que você adoce bem assim o seu sentimento e que nesse dia dos namorados 12 de junho você seja feliz, viu? Então, isso, nem que seja para fazer assim ó, e assim descansar e dormir assim, viu? Abraçado com o seu cobertor ou com o seu travesseiro aqui no caso, isso, seja sempre feliz, viu? Você tem que se amar, amando primeiro você aí, depois você tem uma pessoa assim do seu lado, viu? Então, já vamos adoçar a vida, não é? Vamos adoçar e vamos começar assim, já que é para falar de amor, amar então vamos começar com a amandita, isso, esse aqui né, é a amandita sim, mas não vou comer agora não porque tem bastante chocolate aqui e aí tem bastante história para contar assim, não é? E aí então você quer ter uma ideia, qual é essa melhor ideia assim para você amar? Eu vou dizendo assim então a mensagem para você assim né, é que quando eu vejo o brilho do seu olhar eu lembro o motivo pelo qual sou feliz, amar é querer que o outro possa se ver tudo de mais lindo que seus olhos estão vendo, é querer confortar sempre que precisar, é querer abraçar mesmo sem motivo mas se o casuza estiver certo mesmo e se o nosso amor a gente inventa, você é a melhor ideia que eu já tive eu te amo daqui até a eternidade isso, então vamos começar assim com uma música nacional, isso, vamos tocando assim uma música nacional tem outra música depois também, tem outras coisas e a música assim, tem interpretação de quem que é a interpretação? Adriana Calcanhuto, Adriana Partipim é o CD né, isso e aí ela fala assim, ficou assim sem você enquanto a música vai tocando eu vou dizendo assim algumas coisas viu então vamos lá, isso, e que assim o vento possa soprar na sua vida viu o vento assim, sopra assim, de uma maneira bem, bem, bem assim constante né de uma maneira assim bem, bem relax, bem suave que ele possa sim estar na sua vida viu então vamos colocar a música assim, ficou assim sem você, isso, Adriana Calcanhuto então vamos lá, isso, vamos pôr assim, isso, tá colocando lá assim isso, então vamos colocar aqui será que a música vai entrar? não vai entrar não né, tem que planejar lá de novo né não deu certo, vai colocar tem que esperar é paciência né, é improviso assim, mas é feito com amor e carinho né vamos lá então, isso vai colocar assim, vamos lá e isso vai meditando o que a música traz na sua letra, não é? não há coisa melhor do que a música avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você ó, que nem criança, só os pés lá atrás ó criança assim, de vez em quando viu não deixa de ser criança que será assim se o meu desejo não tem fim eu te quero a todo instante nem mil alto-falantes é, vamos ouvir sua música, depois eu falo a mensagem, viu? beijinho, bochecha, sem Claudinho sou eu, assim sem você circo sem palhaço namoro sem amasso tô louca pra te ver chegar tô louca pra te ver chegar deitar no teu abraço retomar o pedaço que falta no meu coração eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo eu conto as horas pra poder te ver que bonito, né? mas o relógio tá de mal comigo é porque 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 neném sem chupeta meu senhor e reta sou eu assim sem você é, você é meu remédio, né? e ai e ai de quem disser que não há mal que tenha cura afinal de contas foi nos seus braços que eu descobri que qualquer loucura pode ser sanada que qualquer problema pode ser superado e a tristeza pode ser expulsa se há quem diga que é melhor prevenir do que mediar eu contesto e afirmo você é o remédio pra qualquer mal que me atinja e ser curado em você é a melhor solução da minha vida não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo eu conto as horas pra poder te ver mas o relógio tá de mal comigo é que bom que assim esse coração assim, não é? esse casal assim isso representando assim a pessoa que você tá junto e assim o que eu também não entendo, não é? então assim mais uma mensagem assim pra você já pensei em te largar já olhei tantas vezes pro lado pro outro, não é? mas quando penso em alguém é você que fecha os olhos, né? é por você que eu fecho os olhos corrigindo assim, não é? é... sei que nunca fui perfeito mas com você eu posso até posso ser até eu mesmo que você vai entender posso brincar de descobrir desenho em nuvens posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis posso tirar a tua roupa posso fazer o que eu quiser posso perder o juízo mas com você eu tô tranquilo assim, viu? entra pelo cinho suave, sireno, né? é... que bom, viu? que bom assim a companhia assim da pessoa quando a gente a gente tem do lado assim é... então agora sim a gente vai pôr uma outra música e é uma música assim internacional, não é? que você fique assim bem em evidência assim é... não é esse não vamos colocar o outro, não é? é assim esse aqui é esse aí isso as paradas do Céssio pra tocar pra uma pessoa assim, viu? quer dizer, tantas assim não vamos colocar vamos colocar só uma assim isso vamos colocar lá isso isso mas eu não quero esse também, viu? também não quero esse aqui isso vamos vamos colocar assim e vamos mostrar assim esse amor mesmo voltando aqui isso também não? não então vamos vamos pôr assim é... é certo então olha é... que você possa assim ser um sonho de valsa assim, né? não dançar aquela valsa assim com carinho com respeito, né? e assim tem o sonho de valsa duplo, né? isso esse aqui esse sonho de valsa aqui que dá pra abrir aqui dá pra abrir então vamos abrir assim, né? come uma metade aqui, né? e a outra metade parte assim com quem estiver assim, né? na hora daquele aquele beijo assim Nilce é feio falar de boca cheia, né? mas tá bom esse sonho de valsa, viu? hum... mas assim vamos lá isso e também tem o prestígio, né? é... tem o prestígio o que mais que tem? tem... tem sensação assim que tem até aquele aquele... aquele toque de... de morango assim dentro que sensação, né? é... tem a serenata do amor também isso tem a serenata do amor isso e o batom é... cumpre batom é batom, viu? é... tem no caribe também é banana assim, né? é bombom de banana, viu? não vai pensando em outras coisas assim nem deve bom, também cada um com o seu jeito, né? é... o seu estilo tá vendo assim que há um pouco de proviso ou há proviso mesmo, né? aqui pra falar a gente fala mesmo isso vamos tirar fora aqui é... é... bom então a gente vai por a outra música Eternal Flame Eternal Flame como é que é? qual é a tradução? chama Eterna então vamos colocar assim a música vai tocando assim e aí eu vou dizendo assim a sua tradução a gente vai assim lá no coração e pensando na pessoa assim que... que você quer aceitar do seu lado que você ama e esse sentimento de carinho vamos lá então chama Eterna feche seus olhos me dê sua mão querida você sente meu coração pulsando você compreende você sente o mesmo estou apenas sonhando isso que está ardendo é uma chama eterna é uma pergunta aqui eu acredito no que está destinado a acontecer querida eu te observo quando você está dormindo seu lugar é comigo você sente o mesmo estou apenas sonhando ou isto está ardendo é uma chama eterna diga meu nome o sol brilha em meio a chuva uma vida toda tão sozinha então você chega e alivia a dor eu não quero perder esse sentimento ó não quero viu vamos repetindo assim o refrão não é diga meu nome o sol brilha em meio a chuva uma vida toda tão sozinha então você chega e alivia a dor e eu não quero perder esse sentimento ó feche seus olhos me dê a sua mão querida você sente meu coração pulsando você compreende você sente o mesmo estou apenas sonhando isso que está ardendo é uma chama eterna isso que bom tudo isso não é é diga meu nome o sol brilha em meio a chuva uma vida toda sozinha então você chega e alivia a dor e eu não quero perder esse sentimento é é bonita a singulia não é é uma música mais antiga mas é uma questão de gosto também e eu respeito esse mundo gosta ouça amigas o que toca no seu coração viu isso e que essas músicas assim que você gosta você possa assim harmonizar dentro de você de uma forma assim muito bonita né isso vamos assim com essa harmonia tudo viu um grande abraço pra você e que você seja feliz e ficamos por aqui nessa edição um abraço e que você seja feliz depois vocês que você seja feliz e você seja feliz é só é só todas as minhas